Vamos falar agora de conhecimento, de qualificação, vamos falar do mundo Senai, que será online este ano. A programação inclui palestras, workshops e bate-papos sobre diversos assuntos relacionados ao mercado de trabalho no setor industrial. O evento é totalmente de graça. Outros detalhes você acompanha agora no nosso quadro Indústria e Você. O Mundo Senai reforça a importância da qualificação e apresenta as possibilidades do setor industrial. Neste ano, devido à prevenção à Covid-19, o Mundo Senai vai ser realizado de forma totalmente online. E como sempre, com uma grande programação, com lives, jogos, palestras, aulas remotas e até sorteio de prêmios. Isso mesmo, quem se matricular e completar os cursos oferecidos pode concorrer a smartphones. Alguns dos cursos que vão ser disponibilizados são cibersegurança, inteligência artificial para indústria e blockchain. A programação amanhã começa às 10 horas e vai até às 6h30 da tarde. Para mais informações, basta acessar o site senai.com.br barra Mundo Senai. A gente continua aqui com o Indústria e Você, ao vivo com ele, Marcelo Mello, gerente de relações com o mercado SESI e Senai. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Lucilio. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Qual que é o principal objetivo do evento Mundo Senai, Marcelo? Diz aí. Essa é a iniciativa do Senai. É uma iniciativa nacional. Amanhã, dia 27, todas as unidades do Senai no Brasil estarão abertas para receber a comunidade no geral. Quando eu digo comunidade geral, estou me referindo aos jovens, aos alunos, estou me referindo à dona de casa, estou me referindo àquele trabalhador, seja da indústria ou não. Mas nós queremos, nesse dia, mostrar para todos vocês, claro, que por meio e por conta da pandemia, nós preparamos um ambiente virtual para que possamos mostrar tudo aquilo que nós temos, ou boa parte daquilo que temos, que está devidamente conectado com a demanda da indústria, com a demanda moderna, uma demanda desafiadora. E amanhã nós teremos, por meio de lives, por meio de jogos, simulações, teremos apresentação de projetos inovadores. Queremos mostrar um pouco disso, de forma clara, gratuita, já foi dito por você, mas é bom repetir, através do nosso portal. senaigoias.com.br barra mundocenai. E eu quero aqui reforçar esse convite. Ótimo, esse convite é mais do que importante, principalmente nesse período de pandemia, daí a necessidade da capacitação, de se profissionalizar. Agora, de que forma a pessoa tem acesso? É só através do portal? Eu quero saber se há um agendamento ou não. É entrar ali naquele momento e acompanhar tudo? Luciana, é entrar no site, entrar no nosso portal e acompanhar. Teremos várias programações ao longo do dia. E, interessante, nós preparamos, inclusive, um fator mais motivacional ainda, para fazer com que você venha estar conosco amanhã. Teremos sorteio de 10 aparelhos celulares, para quem entrar e comentar, estar no mundo senai. Nós teremos também uma palestra logo no início, às 10h20 da manhã, e lá no nosso portal tem toda a programação. Aquele que também fizer algum curso durante esses dias, se concluir até o dia 2 de dezembro, irá concorrer 5 tablets. Ou seja, é uma oportunidade ímpar, de forma gratuita. Você, além de se capacitar, melhorar para o mercado de trabalho, fazer um upgrade na sua carreira, vai conhecer, vai aprender cursos que estão extremamente ligados com a demanda da indústria atual. E nós estamos falando de cursos modernos. Por gentileza, acesse o nosso portal, tenha acesso ali aos cursos, veja o que nós preparamos para você. E aí, eu digo, nós, são todas as unidades do Senai no estado de Goiás. Estaremos ali a partir de você. Marcelo Melo, gerente de relações com o mercado SESI Senai. Hoje, o Indústria e Você foi com você, Marcelo. Obrigado, viu? Agradecemos, Lucilo. Muito obrigado. Obrigado, Luciana. Estaremos aqui à disposição e amanhã é o dia. Venha conosco.